Fala camaradas, muito bem-vindos, estamos começando mais um episódio de Soviet Republic. Tá pausado no jogo? Tá pausado por algum motivo. Vamos acelerar ele aqui, né? A gente começou finalmente a estar acabando uma pesquisa aqui, tá fazendo o cinema aqui, o hospital a gente já tem, é a única coisa que falta nessa cidade aqui para ficar também 100%, tá? Pra cá a gente vai começar um projeto de uma rodovia gigantesca, assim que a gente acabar o encanamento que vai desencadear toda a produção que a gente precisa aqui. Bebida, nesse momento, vai ficar em stand-by, tá? Acho que não vai dar conta da brincadeira aqui, todos os campos estão vinculados aqui certinho. Tá, beleza. E aqui tá faltando ainda mais um caminhão de brita para acabar ali. A felicidade não tá boa. Aonde? Aqui, tá. A gente tá arrumando esse prédio aqui ainda. Aqui a pesquisa foi concluída, a gente vai voltar agora para o centro de distribuição, que é o que a gente realmente queria, tá? Aqui. Tem cinco pessoas morando aqui. Não vou... Não, não. Não é isso, não. Vamos ficar de boa aí, por enquanto, tá? A cidade aqui tá funcionando ok. E a rodovia que eles começaram a fazer... O que é a rodovia que tá sendo feita, cara? Acho que é aqui na outra cidade, né? É aqui, ó. Bom, aqui já tem um bar. Aqui vai ter que sair o osso. Né? Sete, oito, meia. Tá fazendo aqui. Deixa eu ver. Exatamente essa que tá na fila aqui, tá? Bom, vamos então. Só tá com o cinema sendo feituado aqui. A gente já pode começar ainda, tá? Oh, cara, dá um tempo. Segura essas mensagens um pouquinho aqui, tá meio tenso. Tem vaga bastante para a criança aqui. Aqui o pessoal tá reclamando e não consegue ter cultura. Só, ok. A gente tá resolvendo essa questão aqui, tá? Tá pesquisando ali. Então, aqui basicamente acabou. Eu vou mandar esses caras aqui Construírem o primeiro pedaço, ali, ó. Daquela rodovia ali, tá? Porque aqui, nesse momento, Eu não tenho outra obra Para fazer. Então, esses caras vão fazer aqui, ó. Tá? Bom, aqui já tá agora indo para a etapa dos pré-fabricados. Então, provavelmente, é isso que eu ia falar. Já deve ter startado aqui a outra rodovia Da nossa terceira cidade. Já tem mais cidades ainda. Tem bastante coisa. Tá, então agora já venham para cá. Eu coloquei aqui, que aqui já vai vir esses caminhões pasculentes 3, aqui, para a gente começar o encanamento, tá? E aí vai começar a andar mais ainda a nossa brincadeira aqui, né? Eu poderia, de uma outra forma, agora, tentar agilizar meus processos aqui. É meio que roubando, digamos assim, no jogo, né? A gente pode clicar aqui na mina de ferro, não. Bom, eu poderia também comprar o carvão Na fábrica de tijolos, diretamente. Seria uma, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó Quanto que seria O valor de mercado aqui O carvão, a gente compraria ele por 12 E o tijolo, a gente tá comprando por 25 Então, até que valeria a pena a gente fazer alguma coisa Como é que tá ficando aqui de trabalhador? Olha, ainda tem pouco, não tá muito não, tá? Esse cara aqui já tá com 60 pessoas Aqui tá faltando só concreto, tá? Então, realmente, a gente fez uma boa escolha aqui E fazer essa parte Cara, mas aonde que vocês tão reclamando tanto? Ah, esse canto aqui, né? Aqui não consegue chegar a lugar nenhum, né? Vamos tirar vocês daqui E essa casinha também vou detonar Vou jogar vocês pra cá Tá, detona essa casa aí Aí ali vocês vão conseguir tudo que não conseguem lá Aí ele tá andando o poço Tem caminhão voltando aqui já Falta mais um caminhão chegar aqui Pra gente encerrar finalmente essa obra aqui Tá atrasando o meu jogo demais Então, os basculantes estão parados aqui Três já Então, vou fazer o seguinte Já vou começar aqui, ó Fazer esse pedaço de rua aqui A gente vai vir de duas frentes Aqui, né? Já vai sair mais coisa pra cá Ó, justamente, tá vendo? Vai andando a brincadeira aí Pro outro lado Esse pedaço aqui, quando acabar A gente já manda o cara lá começar a fazer A estrutura de brita Brita não vai tanto trabalhador assim Dá pra gente começar logo, tá? Perfeito? Aqui também tá muito cheio de trabalhador isso aqui Né? Quero fazer alguma outra coisa Aqui não tem como fazer brita, cara Eu acho Não tem algum lugar assim que tenha pedra É um lugar mais plano Tem nessa cidade aqui Mas eu acho que seria um Fazer na beira aqui, será? Deixa eu estudar Caso aqui Ahn Acho que não É que assim talvez seria um bom lugar Pegava aqui assim A brita Aqui também tem Tá, então tá indo 90.81 É pra ter um caminhão chegando já pra cá Com as 4.5 toneladas Vamos ver se a gente quer achar ele vindo Tem um ônibus vindo Tem um caminhão Os vasculantes estão vindo Os vasculantes estão vindo Os 5 E aqui tá indo o último que falta Lá dos Pré-fabricados Perfeito Vamos ver o outro lá Vamos ver o outro lá Como é que anda aqui Nessa brincadeira A rodovia tá 18 E o cinema tá 61 O cinema aqui pro demorado Que é muito Muito caminhão de concreto Mesmo, tá? E o concreto tá vindo Dessa região aqui, né? Aqui tá pesquisando alguma coisa Ah, tá acabando o mapa aqui também Esse mapa é muito interessante Pra gente Fazer uma mina de carvão A mina de carvão a gente vai poder usar Até pra produzir energia também, né? Faz carvão ali pro cimento E faz energia Seria uma boa, eu acho Né? Vamos dar uma olhada aqui Mais gente brava aqui Aqui no meio Não tem reclamação Tá, aqui são pelo menos, cara Uns 7, 8 caminhões Que vão vir pra cá ainda, tá? O que tá rolando aqui? Lealdade aqui Esse cara aqui Tudo o cara no meio Que tá com problema, tá? A gente vai ter que colocar Mais símbolos soviéticos Outras coisas desse tipo aí Pra resolver essas questões Tá, 98 encanamento lá agora O posto tá em 10% E aqui acho que tá faltando o trator Cara, não chegou A clipe aplicada ainda Tá aqui Beleza, agora falta trazer Trabalhador pra cá Ela já tem todos os recursos Então é uma coisa a menos Que tem pra cá Pra gente fazer O posto tá em 15 e 1 A rodovia começou a andar E tá faltando Dois caminhões Um de aço E um de componentes Pra gente começar a fazer Estrutura de água Com esses caras aqui Até que tem gente Morando aqui já, tá? Mas tá bem pouco ainda, né? A ideia ali é fazer um pólo Pra gente começar a ganhar dinheiro De turismo, tá? Então aquilo ali é bem secundário Nesse momento Ó, a rodovia tá em 18 O posto tá em 18 O encanamento tá em 98.96 Onde que é agora? Outra cidadezinha Ó, os caras não conseguem Chegar a nada lá também Tá vendo? Transfere pra cá Detona você, tá? Então a gente vai enchendo Esse prédio aqui Com um cara que tá Tristo em outras cidades Inclusive já tá em 86 Aqui, ó Aqui falta 67 Chegou já 3 caminhões Só aqui, tá? Programa de pesquisa Concluído o mapa Legal, legal, legal Tá, agora a gente vai pesquisar Alguma coisa aí Vamos ver Reciclagem Poluição Difusão Química Combustível E betume Eu acho Ou esse aqui, ó Construção de pré-fabricados Cara, vai liberar muito prédio Isso aqui, tá? Mas agora vamos dar uma olhada No mapa E vamos dar uma olhada Aonde que tem carvão, cara Aqui sim, ó Mas é uma região Bem montanhosa, hein, cara? Aqui tem carvão Bem por aqui, ó Em Magli É, a gente pode fazer um polo aqui Depois, hein Vamos começar a bolar alguma coisa aqui? Vamos clicar aqui, então Mina de carvão Vai tá em construção, não, né? Aqui vai tá usando elétrica e carvão Tá Metalurgia Tem armazenamento Tem ferro Não é ferro Que eu tô procurando Combustível Fóssil Tem carvão Aqui, ó Mina com 61% Tá Boa Bem boa Tá Vamos tentar colocá-la Assim aqui 54% 65% Fica assim, tá? Vamos ver Aí eu tenho que fazer o cara Processar esse carvão Só que tá pra cá Aquele cara ali Pois é Ah, legal Você mexe, mexe, mexe Isso aí não pode Não pode Tá Já fez ali duas coisas E a gente vai fazer um armazenamento de carvão aqui Vai tá pra cá Onde que tá o carvão? Acho que tá por aqui mesmo Eu fui na opção errada Aqui, ó Grande Aí vai sair daqui pra lá, ó Ok, a gente vai começar uma estrutura De carvão Tá Depois pra cá Aqui ainda a gente vai fazer A estrutura do tijolo Tá Então vamos lá Vamos fazer mais coisa aqui agora Agora vamos fazer a rua Eu queria fazer a rua direto Peraí Legal Legal Tá Aí daqui a gente pode fazer alguma coisa Que contorna Pode vir aqui Beleza Falta fazer também aqui um ponto de ônibus Aqui já tem Boa parte do que a gente vai precisar fazer aqui, tá Aqui não tá usando os vasculantes, tá Tá usando lá na outra obra Tá em 93 o cinema E 62 a rodovia Tá Falta 15 toneladas de carvão Já tá acabando aqui o cinema Outra coisa que tem que fazer naquela região Seria um bombeiro, né Que não tem ainda, tá Aqui como é que a gente tá Não acabou o encanamento até agora Tá fazendo a rodovia E o poço Vamos colocar a prioridade máximo Esse encanamento aqui Porque tá Opa Legal, legal Aqui acabou mais uma pesquisa Muito boa pra gente Vamos fazer alguma coisa De pesquisão de prevenção de incêndio, cara Acho que seria o mais legal Aqui pra mim agora, tá Excelente Então a gente já vai Registrando algumas coisas Vamos ver onde o pessoal Tá reclamando ainda Tá, você pode apagar Você pode apagar Você pode apagar Tá, aqui tá complicado Porque a gente tá mexendo Muita coisa aqui ainda, né Perfeito, tá Ó, tá acabando já a primeira parte Aqui da rodovia E aqui daí já vai começar Os viadutos, né Tá aqui também Já tá meio que no funcionamento O legal que eu vou tá fazendo com o asfalto Vai cortar muito tempo ali pra mim, tá Ele tá com zero trabalhadores, cara E por que você tá tão devagar Tá indo a 29 por hora Aqui vai acabar finalmente isso aqui, cara Aí, acabou o encanamento Então agora Assim que receber o trabalhador Esse cara começa a operar realmente, tá Legal Excelente, tá Só tem a rodovia incompleta Que o poço acabou também, então Ó, tá enchendo aqui Vamos começar a fazer agora Uma estrutura aqui Para distribuir essa água agora Para a galera aqui Estação de bombeamento Ela vai Poder sair dali pra cá, sim Se eu colocar aqui Fica bom, tá E daí a gente vai fazer Subestação Aqui Tá Perfeito Essa casa tá enchendo o saco Toda hora a mensagem dela Achei a qualidade da moradia Que deve tá ruim ali, tá Bom, aqui eu vou mandar fazer Os dois caminhos primeiro Tá Vamos usar bastante Caminhão basculante Aqui agora Nessa região Ó lá Vai saindo aqui já Perfeito Aqui acabou ainda Não acabou Falta um monte de obra Só pra cá Deixa eu pegar essa casa aqui Vamos ver se eu tenho vaga Naquele prédio lá ainda Não, não tenho mais Então O cinema acabou Tá Vamos fazer já então Aqui um bombeiro Daí vamos fazer também já um Mais um prédio residencial Vamos clicar aqui Nas emergências Não Querida, eu me esqueci Onde que tá aquilo? Área de residenciais Infraestrutura do estado Emergências Bombeiro Tem esse aqui Esse aqui parece que é o maior E esse é o menorzinho Tá, dá pra ser esse aqui Aqui atrás Então vai lá Você vai começar a fazer aqui Agora a rua de conexão Pra cá E a terceira obra Que a gente vai começar a fazer aqui Vai ser essa aqui Né Então vamos deixar tudo isso aqui Inclusive Pra ser nossa capa aqui hoje Começa a sair a estrutura De De Carvão, né Tá E eu vou pegar aqui também Esse cara aqui Essa linha A gente vai colocar Um segundo ônibus aqui Ele está vazio Onde está você? Ele está indo abastecer Isso Tá, beleza Então vai começar a andar A brincadeira ali Tá Aqui não tem médico mesmo Tá Perfeito Tá Está indo embora Sem trabalhador Não trouxe trabalhador não Que caramba Tá difícil Que coisa acontecer Ali naquela região Né Bom Aqui está fazendo A rodovia incompleta Então já acabou os caminhos Então vamos fazer agora Esse cara aqui Tá Óbvio que também Já tem que começar Aqui a fazer os canos De água Né Vou marcar aqui O subsolo Ele vai sair daqui Pra cá Tá E depois Faz o caminho Assim Ok Desmarca Então deixa eu marcar Aqui A terceira obra Aqui vai ser o cano D'água Lá Tá Que o cano D'água Vai brita Mas ele vai mais Prefabricado São as outras coisas Tá Tá lá Tá Indo mais um pouco De obra Só pela região Vamos ver aqui Começaram a fazer a outra Essa aqui ainda não Não chegou Acho que a minha Tá vindo ali Tá Legal Vamos ver Vamos ver Né Bom Aqui ele acabou Esse pedaço Esse pedaço de obra Aqui ele acabou Tá Só que agora A gente tá usando Todos os basculantes Não posso Estartar mais Aqui O outro Já ficou Com uma outra Obra Para a gente Começar a fazer Uma segunda Parte do objetivo Não Esquecendo que eu tenho Que fazer também Um centro de distribuição Mas pelo jeito Só vai ficar Para o ano Que vem Isso aqui Está funcionando Agora vai chegar O trabalhador Vai começar A fazer Aqui Vai começar A encher Essa brincadeira Finalmente Tem 77 Trabalhadores Vamos colocar Mais um ônibus Nessa linha Porque eu não estou Muito feliz Com isso Não Um ou dois Até Vamos pegar Aqui Vamos colocar Aqui na capital Alimentos E Startup Essa senhora A gente vai reclamar A rodovia incompleta Já está em 93% Aqui A lixa É Ponte 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 É Tudo Ponte Daí Já Feito Então Vamos colocar Agora Esse pedaço Aqui Para começar Essa infra Que a gente vai precisar Ali Nessa Obra Pode ver Que não vai ser Só asfalto Primeiro Vai precisar De Ó Pré-fabricado Para caramba Tá Então Ali É uma obra Um pouco Diferente Bom Aqui Deixa eu Acabar Mais uma Etapa Tá Tá Aqui tá saindo Só tá com aquela obra lá Já pode começar aqui então Fazer bombeiro Tá Vai Estartar Aí Mais uma Assim que essa aqui sair dessa etapa A gente também já começa a fazer O centro de distribuição que eu ia fazer das tábuas aqui Tá Daí a gente para de importar tábua pelo menos Ó Já acabou aqui também Então agora eu vou vir aqui fazer um segundo pedaço de estrada aqui Tá Vou fazer a primeira estrada para lá Todas as estradas Primeiro antes de fazer qualquer outra coisa aqui Tá Eu tenho que fazer luz Acho que a luz eu vou puxar daqui Eu tenho uma sustação aqui É mais fácil puxar daqui para lá Tem que fazer outra coisa Tá Já estão trazendo algumas coisas aqui Concreto Ó A base já vai ter aqui Perfeito Tá Só começar com o trabalhador aí Já vai Andar A estação do movimento é 50% Deve estar faltando material para acabar o resto aqui Exatamente Três caminhãozão faltam ali Só que os caminhões devem estar agora levando Os pré-fabricados Ah não Está saindo um de aço Um de tábua aqui Então perfeito Ok Aqui chegando o trator Os dois estão em 0% Tão preciso de tanque séptico Não está Hummm Não tinha visto isso Aqui também deve estar com isso Vamos ter que fazer alguma conexão Conector de esgoto Deixa eu ver aqui como é que funciona Essa questão Conector de esgoto É, vamos ter que mexer na rede de esgoto Depois aqui, tá Tudo bem A gente faz isso daqui a pouquinho Vamos acabar as obras que a gente tem Bom, vamos fazer aqui já Vamos fazer aqui assim O conector de tanque séptico Não, isso aqui é uma entrada e uma saída Tem que ter várias entradas Aqui e uma saída É isso que eu quero Eu não consigo entender ali Onde que está Vai ter que ser assim Tá, perfeito E aí você aqui Começa a fazer então Isso aqui Tá A primeira etapa aqui chegou Aqui liberou os páscuantes Então Interessante já, tá Os canos chegaram a 85% Estação de avião aumenta a 50% E a rodovia aqui Essa vai ser um pouco mais demorada Essa aqui eu vou poder me colocar Com baixa prioridade, tá Pra ele focar nas outras Esse aqui é um processo de melhoria Que a gente vai fazer Pra depois Quando eu começar a distribuir Com alimentos Parece que já está enchendo Isso aqui, tá Interessante, cara Vou ter que mudar um pouquinho O foco lá Debaixo Fazer mais coisas Pra cá Depois, tá Tá, ele acabou lá Vamos mandar ele voltar Pra fábrica de bebidas Então Aqui na fábrica de bebidas Ele vai trazer também Mais um monte de coisa Vamos pegar esse cara aqui Os páscuantes ali Não estão sendo usados Tá, vamos fazendo aqui Olha lá Tá vendo Agiliza também, né Aqui Eu acho que inclusive ele já acabou pra lá Tá fazendo as passarelas ali agora Uma passarela Vamos começar a fazer a outra Aqui já Tá Vou ligar outras duas obras E daí vamos fazer Esse cara aqui ainda não dá Tá Mas vamos começar a fazer O projeto Que não vai ficar aqui agora Esse cara aqui Né E depois a gente faz O tanque séptico pra lá Depois pode tirar Esse aqui daqui pra cá Que não precisa Mas tudo bem Só pra gente já deixar pronto O futuro crescimento A felicidade dos cidadãos Muito baixa A gente tá começando a mexer Meus senhores Certo Opa Mais um programa de pesquisa Concluído Que deve diminuir aí Os incêndios Agora tem aqui De indústria Indústria Acho que é mais perigoso Continuar Os programas de incêndio aí O corpo de bombeiros Tá pronto Vamos comprar aqui então Dois caminhãozão Tá E aqui vai começar A receber Bombeiros Pra trabalhar ali Não tem ninguém Vindo ainda Tem Aí já vai ter gente Trabalhando Então aqui resolveu A brincadeira Tá Bom Aqui só tá fazendo Uma rodovia Já vai ligar Já vai ligar aqui também Esse cara aqui E por baixo Esse cara Aqui Tá Bom É isso senhoras e senhores Vamos tá encerrando por aqui então Com destaque Ficando pra essa região Que a gente vai começar a fazer Os tijolos Então em breve Tá Então agora Começa uma nova etapa Aqui no meu jogo A gente vai fazendo uma ligação Já pra começar a distribuir alimentos Vai fazer o centro de distribuição Ali pra começar a distribuir tábuas E vamos começar aí A desenhar o processo Do carvão Tá Amanhã tamo de volta Mais episódio então Qualquer dúvida Crítica A gestão que vocês tiverem É só deixar pra mim Nos comentários Até Transcrição e Legendas Pedro Negri